E vamos aos Capricornianos. Vamos à leitura do signo de Capricórnio. Vamos lá. Capricórnio para a semana de 29 do 1 a 4 do 2. Vamos ver. Alguns vão antecipar as férias. Alguns antecipando as férias. Cuidem aqui com olhares, tá? Olharzinho aí de invejinha, tá bom? Porque vão ter uns baita de uns bago aqui em cima de vocês, tá? Alguns estendendo as férias. Alguns se programando com relação a projetos. Projetos muito importantes, tá? Projetos que vão mudar a vida de vocês aí pelos... A vida inteira, na verdade, tá? Seguinte, Capricornianos. Quando se trata aqui, por exemplo, de transformação pessoal, tá? Eu sinto que essa energia aqui não é somente de vocês, mas é também das pessoas ao redor, tá? É uma transformação coletiva. É como se tu tivesse ali, ó, tá todo mundo dentro de um carro, né? Todo mundo indo pra um lugar, né? E esse tem a ver com esperança. Tem a ver com, meu Deus, pra onde a gente tá indo? Esse lugar vai mudar a nossa vida. Esse lugar que a gente vai. E a gente vai ser muito feliz, tá? Então, eu sinto essa vibração de mudança coletiva em cima de vocês, tá certo? Olhares aqui familiares, familiares, tá bom? Olhares aqui até mesmo de quem tá convivendo ali diretamente com vocês, tá? Diretamente com vocês. Quando se trata aqui de algum projeto essa semana, caso você queira iniciar, aqui tá mostrando sorte pra vocês, tá? Esse projeto não é solo, ok? E vocês em si estão com uma vibe aqui, como eu falei, de viagem, de passear, de relaxar, tá? Até mesmo de preocupação com outras pessoas, mas não é uma preocupação ali séria, tá? Eu sinto aqui vocês querendo curtir, vocês querendo relaxar. Sobre os solteiros, possibilidade de envolvimento amoroso com o signo de Capricórnio, Aquário e Peixes, podendo levar a algo bem mais sério, tá certo? Possibilidade de envolvimento rápido e de convivência intensa com o signo de Sagittário, Escorpião e Libra. Fuja dos cancerianos, leoninos e virginianos, pois esses vão trazer aí uma energia de inveja, tá? Eu tô rindo porque eu sou leonina, eu quero saber se eu tenho algum capricorniano na minha vida, misericórdia. E sobre, ó, o signo de Ares, Touro e Gêmeos, pra vocês vão ser signos muito agradáveis de se conviver. Sobre os comprometidos no ambiente ali, né? Quando se fala sobre comprometimento, sobre vida a dois, né? Ô, desconfortinho, né? Tipo, ô, energiazinha, ruinzinha. Que não gostei muito disso aqui, não. Mas isso aqui tem mais a ver com olhando o outro, né? Do tipo, olha, mas é dessa forma que se faz, tem certeza que não é dessa forma. Tipo, ah, eu te avisei, viu? Eu avisei que não era pra fazer desse jeito. Então, tem essa energia aqui, tá? Mais vocês com foco aqui em um objetivo específico e eu sinto que vocês vão alcançar esse objetivo. Possibilidade de viagens a dois. Sobre os desempregados, vamos lá. Eu não sinto um trabalho em si, tá? Pra não dizer que não tem um trabalho em si, tem uma energia aqui de uma possibilidade de trabalho aí que vai durar uns três meses. Eu tô rindo porque se tem alguém que trabalha, que gosta de investigação, tá? Essa área tá muito boa pra vocês, tá bom? Essa área de fuxiqueiro. A área do fuxiqueiro tá muito boa, tá? Trabalhos ao ar livre estão facilitados, mas eu não tô sentindo aqui grandes vínculos de trabalho. No máximo, o maior vínculo que tem aqui é vocês criando o seu próprio projeto. Sobre a galera que está trabalhando. Vamos lá. O ambiente de trabalho não está nada amigável. Vocês, isso aqui não vai influenciar em nada, tá? Não vai influenciar em nada. Porque pra vocês vai estar, ah, tá bom, tchau e benção, meu filho. Não tá gostando? Tchau e benção. Vocês não vão se afetar em nada, tá? Mas só quero que vocês tenham consciência de que existe esse ser humano aqui com esse olhar aqui de, né? Pra não falar a palavra. Nesse olhar de... Muita intensidade com relação ao trabalho, muito comprometimento. E eu sinto aqui vocês comprometidos e adorando todo esse comprometimento, tá? É uma energia de, meu Deus, eu tô fazendo isso aqui porque isso aqui é pra mim. Isso aqui eu vou amar fazer, eu vou amar me envolver nisso. Então, é isso que eu sinto pra vocês, tá certo? Um grande beijo pra vocês. E caso... Ó, deixa eu contar aqui um segredinho, um negócio aqui pra vocês, tá? Estou com conteúdo exclusivo lá na outra rede, no Insta. O que que é esse conteúdo exclusivo, né? Eu vou estar trazendo várias coisas diretamente pra aba comunidade, lá para os assinantes. Inclusive, pra quem tem interesse em aprender, alertar ou para si, eu vou explicar as minhas formas de leitura, tá certo? E vai ter lives exclusivas também, ensinando como forma de workshop. Um grande beijo, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!